Bom dia! O que você perdeu no passado que você chora até hoje? Às vezes você fala, ah, aquilo que eu tinha lá era melhor. Se fosse melhor, estaria na sua mão. Se fosse melhor, estaria com você. Mas tudo que Deus permite ir embora, permite ser tirado, é porque Ele tem o melhor para nós. Então, eu quero começar esse dia dizendo, você vai receber uma restituição de Deus. Mas restituição não é me dar o velho que eu perdi na minha mão. Restituição é me entregar o melhor, que antes eu não tive oportunidade ou a mentalidade de abraçar, de pegar, de ter comigo ali. Então, que você possa entender, restituir é devolver para nós aquilo que foi perdido, mas não o velho. E sim, aquilo que nós não abraçamos a oportunidade, a circunstância, aquilo que nós não tomamos posse. Deus vai trazer este mês para as tuas mãos uma grande restituição. Mas eu não quero profetizar que aquilo que te fez chorar, te fez entrar em depressão, te fez ter problemas, vai voltar. Não! É algo melhor, é algo bom que Ele tem preparado. Então, abra as mãos. Senhor, eu começo o dia hoje entregando tudo aquilo, Senhor, que é bom, que é verdadeiro, que é agradável, que vem de Ti, nas mãos de os Teus filhos. Abençoa eles e dê a cada um a mentalidade de que o Senhor não devolve o que é velho e ruim. Senhor, traz uma coisa nova e coloca nas mãos de cada um, de acordo com a Tua vontade. Hoje é sexta-feira, nove de agosto de dois mil e vinte e quatro. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. Mas antes da gente começar hoje, a ministrar a palavra, nós vamos lá no nosso vaso com Mirra. E hoje, os nomes de todos que estão fazendo a mentoria comigo, o curso, estão aqui as fotos. Vamos pra Mirra. Aqui eu tenho os pedidos de oração e os comprovantes, tanto de presentes pro meu aniversário, aqueles que estão me presenteando, como de votos, como de dízimos. Vamos lá. Nosso momento de oração. Pai, eu estou me aproximando aqui do vaso com Mirra, onde o nosso ato profético do mês até novembro é orar por aqueles que o Senhor tem nos dado a incumbência, por aqueles que o Senhor tem nos dado a responsabilidade de orar por eles. E nesse momento, eu coloco aqui dentro, em primeiro lugar, aqueles que estão inscritos no curso Quebrando o Espelho do Mal. Peço a libertação deles, a cura deles, a restituição deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui também estão, Senhor, as ofertas para o meu aniversário, os votos dessa campanha, os dizimistas que estão fazendo prova de Ti e os dizimistas mantenedores do ministério. Eu os coloco aqui na Mirra. Eu declaro o milagre de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor te surpreenda. Que o Senhor te abençoe. Que o devorador seja repreendido. Que a locusta, o pulgão, tudo seja repreendido em nome de Jesus. E que venha a bênção de Deus. Que venha o sobrenatural de Deus. Que venha o melhor de Deus. Que cadeias sejam quebradas. Eu declaro em nome de Jesus. Você viverá o melhor do Senhor para a sua vida. O Senhor colocará estratégia na tua mente. Colocará palavras na tua boca. E te abençoará. Eu entrego tudo nas tuas mãos, Senhor. Cuida deles. Repreende todo o mal. Eu os blindo. Eu os blindo diante da tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos voltar? Vamos voltar que nós vamos fazer a leitura da palavra. Vamos lá? Hoje nós vamos ler livro de Joel. Capítulo de número 2. Mas antes de ler, eu quero te convidar. Por favor, vem comemorar meu aniversário comigo. Dia 23 de agosto, a partir das 19 horas, lá no Semforpe, em São Bernardo do Campo. Nós teremos um grande momento de louvor, exaltação ao nosso Deus, quebra de maldição, são proféticas. Eu vou orar por todas as fotos, causa na justiça, pessoas com câncer, pessoas com vício, eu vou ungir você. E eu creio no seu milagre. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Mais informações pelo WhatsApp 011-999-8490-31. Joel, capítulo 2, verso de número 23, diz assim. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará crescer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo. Os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. O migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. E louvarão o nome do Senhor Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Eu não sei o que você perdeu um dia na sua vida, que você chorou muito. Algumas mulheres que oram comigo aqui agora, o Espírito Santo me mostra que você teve o aborto espontâneo. Você acabou perdendo o seu filho, a sua criança. E eu vejo nitidamente aqui agora, o Senhor vai restituir essa maternidade na tua vida. O Senhor hoje está colocando no ventre de mulheres que já perderam seus filhos, espontaneamente, uma semente. Sementes estão sendo geradas dentro de ventres. E nesse momento, Pai, diante da inspiração do teu Espírito e da ordem que eu recebo de cima, eu repreendo toda a maldição, todo o Espírito de morte nesse ventre. Onde Satanás diz que nesse ventre só tem morte, não vai vingar mais nada. Eu digo, haja vida, vida no ventre. Que essa semente seja agora fecundada. Que você seja fértil. Você não vai abortar. Você não vai perder o seu filho. Você não vai perder essa criança. Eu abençoo o teu ventre agora em nome de Jesus. O Senhor também me fala de pessoas que no passado tiveram casamentos abençoados. Seu marido, sua esposa, era uma bênção. Estava sempre perto de você, de mãos dadas. Te servia. Mas um dia, o laço chegou. Essa pessoa foi embora sem que você entendesse nada. Trocou você por outra pessoa. O Senhor diz, estou trazendo um tempo de felicidade ao teu coração tão grande. Que você vai experimentar a minha bondade na tua vida. E você vai viver como os que sonham. Primeira bênção de hoje. A bênção do ventre. Segunda bênção. A bênção do casamento. E o Senhor me diz aqui. Filha, tem pessoas que tiveram grandes negócios. E por má administração, o negócio faliu. Mas diga pra eles agora. Eu sou o Deus de providência. Eu sou o Deus de milagre. Você que me assiste agora. Você acredita que Deus vai colocar uma empresa nas suas mãos? Se você não acredita, olha pra mim. Olha o que Deus tem feito na minha vida. Uma nova empresa será dada a você. E o Senhor diz. Estou te dando sabedoria e estratégia para você administrar. Não joga fora. Trata com zelo aquilo que eu tenho entregue nas tuas mãos. E cuida como quem ama e ama de verdade. O povo de Judá estava passando uma grande dificuldade. Porque eles haviam desobedecido ao Senhor. A Bíblia vai dizer que a praga de gafanhotos chega sobre a terra de Judá. E aí Deus levanta o profeta Joel, filho de Petuel, para profetizar sobre aquele povo. Primeiro a terra deles foi comida pelo gafanhoto. Depois o que o migrador deixou, veio lá a locusta, o pulgão e comeram tudo. Depois veio uma seca que destruiu tudo. O povo ficou sem nada. Mas o Senhor levanta Joel e diz assim. Lamentem como uma virgem vestida de roupa feita de pano de saco. Lamentem! Porque eu ouvirei o vosso clamor e restituirei a sua terra. Eu quero convidar você que está me assistindo. Amanhã é sábado. Amanhã é 10 de agosto. Você vai fazer um genjum comigo. Um genjum pela restituição da tua vida, da tua família, do teu negócio, do teu ministério. Nós vamos vestir pano de saco. O que é pano de saco, Bispa? Você vai literalmente amanhã, sábado, não comer e não beber nada. E você vai pegar uma roupa, sabe? Vamos, um tecido de linho branco que você tiver. Bispa, eu não tenho. Pega um lençol. Você vai ouvir a palavra do dia. Embrulhado em um lençol. Quem tiver talite, usa o talite também, tá? Porque na hora da palavra do dia de amanhã. Nós vamos ministrar. Nós vamos tocar. Nós vamos chorar. E o Senhor vai restituir a nossa vida. O Senhor está preparando a partir do mês de agosto um tempo de restituição para todas as áreas da sua vida e da minha. E Ele fala aqui no meu ouvido. Levante um genjum amanhã. Porque enquanto vocês genjuarem, eu farei grandes coisas pelas suas vidas. Então prepara. Come bem hoje. Enche o buchinho. Porque a partir de meia noite, não vai comer e nem vai tomar água. Amanhã, o seu primeiro compromisso vai ser ouvir a palavra do dia em genjum. Você vai declarar comigo as palavras que eu vou dizer aqui. Nós vamos quebrar tudo aquilo que impedia a nossa restituição. Nós vamos romper em fé. E vamos vencer conquistando o impossível que Deus tem para nós. Porque nele nós somos mais que vencedores. Então prepare-se para genjuar amanhã. Convide a sua família e todos os seus amigos. Eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal do Youtube. Sabe? A gente quer tanto evangelizar. Mas nós temos várias maneiras de evangelizar. Em vez de você chamar os seus amigos para ouvir o áudio no WhatsApp. Convida para se inscrever aqui no canal do Youtube. Me ajuda a evangelizar aqui no canal. Porque quando você compartilha o link do meu canal do Youtube. O Youtube entende que o meu conteúdo é bom. E ele indica para mais pessoas. Então se inscreve. Convida todo mundo para se inscrever. Porque esse mês é de prosperidade para mim e para você. Tá? Se você quer enviar o seu nome para estar na Mirra. Faz uma separação comigo. Você vai escrever no e-mail. Pedido para Mirra. Prova de 3 meses dos dízimos. Voto para a campanha da restituição. Aniversário da Bispa. Tudo isso separado. E você vai enviar para o e-mail. Atendimento. Bispa Virginia Arruda. Arroba. Gmail. Com. Amanhã, sábado. Eu vou fazer um ato profético diferenciado. Dentro da Mirra. Onde eu acredito que todos os nomes que estão lá. Serão impactados esse mês pela presença de Deus. Então se você não enviou ainda, envia. Bispa. Você ainda está lendo os pedidos? Eu leio todos os pedidos segundo aquilo que eu posso. Porém. Diante dessa campanha. Os pedidos chegam e minha equipe já imprime. Vai tudo para dentro da Mirra. Às vezes. Não dá tempo de eu te responder. Então se você não estiver recebendo resposta do e-mail. É porque está indo direto para a Mirra. E não dá tempo de eu responder. Tá bom? Mas eu estou orando por todos. O Pix do Ministério é 40358-687-1000 contra 56. Senhor. Abençoa. Todos que estão na campanha da restituição comigo. Cobre eles com teu sangue. Abençoa eles. Livra eles do mal. Que eles sejam bem sucedidos. E amanhã. Nós vamos juntos em uma só fé. Declarar que tu és o nosso Deus. A nossa força. A nossa salvação. E nós cremos o nosso milagre. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Somente quem estiver com o nome dentro da Mirra. Independente se você tem ou não o valor para fazer o voto. Eu não oro aqui por dinheiro. Os votos fazem parte das campanhas. Eu oro por você. Eu oro por Deus. Eu oro por amor. Então envia hoje o seu pedido de oração para o e-mail. www.atendimento.bispa.virginiarruda.com Porque amanhã você será surpreendido com o que Deus vai fazer. Deus te abençoe. Quero convidar você que é de Altamira, Pará. Nesse sábado, dia 10 de agosto. A partir das 20 horas. Eu, Bispa Virgínia Arruda. Vou estar na Fazenda 5 Estrelas. No Vigilhão, menino. Na Travessão da Sete. Fazenda 5 Estrelas. Altamira, Pará. Você não pode perder. Vou estar orando por você. É um são com óleo profético. E vou estar ministrando a palavra de Deus sobre a sua vida. Dia 10 de agosto. Fazenda 5 Estrelas. Eu vejo você aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Mas amanhã, se o Senhor deixar, eu volto. Na palavra do dia. Hoje o meu convite é pra você que deseja dar um up na sua beleza. Tá insatisfeito com a... O guinho aqui, ó. Pezinho de galinha. Tá insatisfeito com a mancha na pele? Cordura localizada? Agora, aqui na Estética Avançada Virgínia Arruda, nós temos a solução pra você. Todos os dias temos especialistas de plantão te esperando pra cuidar da sua beleza e da sua saúde. E dia 24 de agosto, a partir das 10 da manhã, protocolos especiais. Todos os aparelhos do mercado e protocolos pra deixar você mais lindo, mais linda. Rejuvenescimento, você vai ter Botox, você vai ter preenchimento, você vai ter bioestimulador e todos os aparelhos, desde laser até o HTP, esperando você. Garanta agora a sua vaga pelo WhatsApp 011 9 17 10 14 08. Vem pra cá! Me libertou, não sou mais quem eu era. Me libertou, sou mais que vencedor. Ele me amou.